Sorteio duplo, hoje eu vou trazer duas TVs grandona aqui presente do Nordestão de Prêmios. Olha, eu tenho uma dúvida pra você. Chega cá, Everton. Chega cá, Everton. Ó, você que tá me vendo aqui agora, você pode adquirir o Nordestão de Prêmios através de revendedores que vão estar espalhados em toda a capital. Atenção aí, ó. Garanta já a sua assinatura. Ó, é desse jeito aqui, você vai encontrar. Aí você procura uma revendedora, você vai preencher aqui atrás, ó, com todos os seus dados. Vai pagar apenas R$ 4,90 e vai concorrer a prêmios todos os dias durante uma semana. É R$ 4,90 pra concorrer todo dia durante uma semana. A cautela, como dizem o outro, mostra aqui, Everton. A cautela é essa, olha, olha. Sempre será essa. Aí preenche com os dados lá atrás, com a revendedora. Procura aí onde é que tem perto de você, Nordestão de Prêmios. Agora é de mão. Faz a sua assinatura, meu irmão. E, ó, todo dia vai ter sorteio. Hoje a rodada é dupla. Vamos agora aqui, vai levar uma TV e vários prêmios aqui agora. Vamos aqui. Vai, Júlio. Aperta o play, Júlio. Vai, Júlio. Primeiro prêmio do Nordestão, todo dia tá em prêmio, ó. A que ganhou, é só vir buscar. O Nordestão, manda deixar. A Maria Eduarda Lima da Silva tá levando um liquidificador. Pagou R$ 4,90, tá levando aí, ó. O Antônio Nascimento pagou R$ 4,90, tá ganhando o Sanduicheiro e Grill. José Pessoa Filho, ventilador. No quarto prêmio agora. O ventilador vai pro Gilson. E uma TV, tá indo pra quem agora? A TV, a TV agora. Vai pra o... Ah, a churrasqueira elétrica, a TV é já, já. A churrasqueira elétrica vai pra Laís Enedino. Churrasqueira elétrica. Ó, já, já, eu vou trazer as TVs no próximo sorteio. Participa agora. Dá tempo de se inscrever agora pra concorrer à TV ainda. Ou então adquira na mão. Adquiriu com a equipe do Nordestão. Concorre todo dia na televisão. Olha aí, ó. Ó, tchau. Deixa eu guardar a minha tela aqui, Júlio. Pera aí, tá aqui guardadinho. Já, já tem TV aqui, viu? Já, já tem TV. É primo todo dia na televisão aí, ó. Eu perguntei na abertura do programa, a uma hora e dez minutos atrás. Diante da onda de violência e assalto. É carro que é levado. Perdeu, 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 perdeu.